Bom dia para todos. Esta é iniciando mais um notícia Rio da Manhã. Aumento do salário e Bolsa Família reduziram a pobreza em 36 no Brasil. Mulheres trabalham 10 dias a mais por ano do que os homens apontam o IT. Eleições terão 106 lulas, 68 dilmas e 48 tiríregas candidatos. Brasil estuda retirar brasileiros da Síria e fechar a embaixada na capital. NVT pretende lançar um novo canal infantil e criar muitas coisas de tecnologia avançada. TBS resolve contar sua verdadeira história. Dilma libera 7 bilhões de reais. Para a parte da modalidade em cidades. PRP, PP e PMDB são os partidos campeões em acusações criminais. Queixas com operadoras em São Paulo crescem 23% diz o Procon. Rede TBS oferece retransmitir o sinal da NVT para as localidades que a NVT não tem afiliadas. Homem é preso por instalar cadeado na vagina da esposa. Média cena acumula e pode pagar R11 milhões sábado. Obrigada pela audiência. Esse foi os destaques das notícias de hoje. A gente se vê amanhã às 9 e 15 da manhã. Fiquem agora com o bom dia e companhia. Bom dia. Tenha um ótimo dia.